Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu voltei, porque hoje é quinta-feira, pra fazer um origami pra vocês. Vou explicar pra vocês a fazer esse buquê de flores. Ele é bem bonitinho, tem as cores, bem bonitinho as cores, né, das florzinhas. E eu também tenho esses dois livros, olha, que é ensinando a fazer alguns origamis. E olha que bonitinho esse vestidinho, gente. E eu também tenho esse daqui, olha, que é ensinando a fazer brinquedos antigos, pra brincar. Muito legal, e agora se você quer ver esse vídeo comigo, vamos lá, gente. Pra fazer esse buquê, é claro, ele vai precisar de origamis. Olha, então, vamos lá fazer. Você vai escolher dois de cada cores, ou pode ser um de cada cor. Só que não pode ser muito, tem que ser um seis, entendeu? Olha, dois de cada cores. Cinco centímetros em cada lado, gente, tá bom? Fala pra sua mamãe aí, se você for uma criança pequena ainda. Quem não tem esse grandão, você também pode fazer. E é quinze centímetros em cada lado. A gente vai dobrar igual um triângulo. E aí depois a gente abre e faz assim, ó. Do ladinho da linha. E aqui, olha, gente. É aqui que é o problema. Porque aqui, ó, essa pontinha tem que ficar bem certinha. Essa daqui, ó, tem que ficar pontuda. E aí você vai e pega o outro lado. E aí, faz assim. E dobra, gente, bem rentinho. E aí vai ficar assim. E aí você pode fazer o que você quiser aqui nessa pontinha. Pode arredondar ou deixar assim. Eu vou arredondar ele pra ficar mais bonitinho. Que eu não tô gostando dessa ponta. E agora a gente vai arredondar assim. Assim. E aí a gente vai pegar... A fita, olha. E vai... A gente vai colar. Umas duas fitas, mais ou menos. E aí vai ficar assim, ó. Vai ficar tipo um envelope. Quadradinho. Que a gente ensinou a fazer depois. E agora a gente vai dobrar ele tipo assim, olha. E aí você vai pegar a outra ponta. Assim. E assim. E aí vai ficar assim. Vai ficar uma florzinha. E aí você vai pegar o nosso envelope. E vai ir colando onde a gente quiser. Você pode colocar uma fita, alguma coisa aqui pra decorar. Eu acho que eu vou colocar um origami aqui pra decorar pra ficar mais bonitinho. E agora a gente vai colar, gente. Eu já fiz todas as florzinhas, ó. E agora eu vou colar. E você pode dar pra sua mãe ou pro seu pai. Agora vamos pegar a fita. E você vai fazer assim, olha. Você vai dobrar assim, assim e vai puxar. E aí vai formar tipo uma argola, olha. E aí você vai virar e colocar do jeito que você quiser a fita. E vai, procura um lugarzinho e cola. Ficou assim, olha. Eu coloquei uma... Eu cortei uma tira. E colei. Se vocês quiserem colocar mais flores, podem colocar. É bem bonitinho. Quem sabe fazer algumas coisinhas? Pode colocar até aqui, ó. Pode colocar a fita. Várias coisinhas. Eu coloquei esse daqui porque fica bonitinho. E você pode dar pra alguma amiga. Ou pra algum amigo. Que fica bem bonitinho. Olha. Fica até bonitinho, olha, gente. A flor com a flor. A minha mãe vai deixar aqui embaixo as medidas do quadradinho do origami. Pequenininho e o grande. E vocês deixam aqui embaixo o seu alimentar. Se você conseguir, você gostar desse vídeo. Não se esqueça de dar o meu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E beijos. E tchau. Até o próximo vídeo.